Nosso próximo modelo, outro conjunto, na malha Yank, que é uma malha texturizada. O cropped da peça é um cropped mais soltinho, sem forro e com a leve assimetria, né? Tem assim essa diferença na barra, formando essa parte triangular para a lateral. O decote é um decote canoa arredondado, leve franzidinho na manga para dar esse ar bem feminino na peça. Acompanhando a saia Max Mid reta, ela é bem lápis. Ela tem um detalhe todo particular aqui na lateral, formando uma senda única na lateral, da altura do joelho para baixo. O abotoamento, o abotoamento não funcional também. A gente optou por ser um botão, a gente chama muito esse acrílico de tartaruga, né? Por ter essa menção das manchas, imitando tartaruga mesmo. A lapela, ela é não funcional e não tem bolso. Ela segue o recorte assimétrico na pala também. Então, o cropped vem para uma lateral assimetria e na saia assimetria vai para o lado oposto. E é onde tem os detalhes da lapela. O forro é o porro de malha até a altura do joelho, velando a transparência. Por ser uma malha com bastante conforto, não há necessidade do zíper. Então, é uma peça bem despojada, bem confortável e cabe em qualquer evento, qualquer horário. Dependendo da produção, você pode usar em qualquer momento. Dependendo da produção, você pode usar em qualquer momento.